Bom pessoal, estou chegando, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes, olha só em Canal Brasil Notícias no ar e o assunto bem interessante, vamos falar de Jair Messias Bolsonaro, o título, deixa eu só ver aqui o título gente, cadê? Bolsonaro, olha só, presta atenção, Bolsonaro anuncia que fará lives diárias sobre eleições municipais, Bolsonaro vai voltar a fazer as lives e segundo ele, essas lives serão diárias, né gente? Bom, enquanto isso, Janja e Lula, né, que são, enfim, parece que não estão muito preocupados ali em ajudar os companheiros não, talvez eles já viram que o barco afundou, né, não sei. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição e no comentário fixado, você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar e patrocinar o nosso canal. Gente, nós temos lives todos os dias às nove e meia da manhã, de segunda a sábado, lendo todas as matérias, é o nosso informativo manhã, lendo todas as matérias e também lendo o comentário de vocês aí entre uma matéria e outra e debatendo o assunto, vem pra cá, vale a pena. Vamos lá, vamos lá pra matéria aqui agora, olha só, tá na tela pra vocês. Cadê aqui? Aqui, deixa eu descer aqui, gente, que subiu a página ali, pronto, vamos lá, aqui, muito bem. Bom, vamos lá pra matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, anunciou nesta quarta-feira, 25, hoje, no seu canal no Telegram, que fará lives diárias durante a próxima semana e no dia do primeiro turno das eleições municipais. Este ano, de acordo com o político, as transmissões acontecerão entre os dias 1º e 6 de outubro, às 19h, pelo horário de Brasília, e tratarão de eleições e fatos do dia. Aí temos aqui, deixa eu ver aqui, tanto na última eleição municipal, em 2020, quanto no mais recente pleito federal, em 2022, Bolsonaro realizou transmissões ao vivo para divulgar ao público quais eram os nomes apoiados por ele nos certames locais. Não se sabe se a nova versão das lives adotará o mesmo modelo. Em 2024, impulsionado por Bolsonaro, o Partido Liberal, PL, teve um aumento exponencial no número de candidaturas a prefeito. Há quatro anos, a sigla disputou 970 prefeituras, quantidade que saltou para 1.483 neste ano, uma alta de 54%. O número de candidaturas a vereador em 2024, por sinal, seguiu o mesmo caminho e também teve uma alta expressiva na comparação com 2020. Na última eleição, a legenda teve 26.489 postulantes às câmaras dos vereadores, enquanto que neste ano esse total chegou a 32.464, uma variação positiva de 22,6%. 22, uau, número. Está aí, gente, a matéria, né? Então, Bolsonaro está de volta aí e está de volta com tudo, pelo que tudo indica aí, né? Vamos aqui para os comentários, ver o que a galera está comentando aqui nos bastidores. Vamos lá, vamos lá, gente. Deixa o seu comentário aí durante as matérias que a gente lê quando a gente vem para a parte dos vídeos, tá, gente? Na live a gente lê todos os chats, né? E nos vídeos a gente lê os comentários, para a galera, todo mundo participar. Grande Jô, gabinete conservador, comentando aqui, isso que me interessa. Comentou ela no vídeo. Bolsonaro reafirma que direita volta em 2027. Vamos trabalhar para isso, se Deus quiser, né? A ideia é essa, então, trabalhando para isso. Alfredo Rios, grande Alfredo, um abraço, meu amigo. Ele comentou aqui também, deixa eu ver. Apenas após as eleições municipais, a gente pode tirar uma base de como serão as eleições gerais, porque servirá para se ter uma base do engajamento da direita. Deu resultado. Agora, o grande problema é o TSE e o sistema interferir no processo eleitoral, não dando transparência no processo eleitoral e na apuração de votos, né? Melhor seria o voto impresso e auditar e contagem de votos, como manda a Constituição. Pois é, meu amigo, federal. Concordo com você. Bolsonaro reafirma que direita volta em 2027. Também tenho esse mesmo pensamento. Bom, a gente está aí. Já vamos aí para a próxima matéria. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Vai comentando. Pode ser o seu comentário no próximo vídeo. A gente lê aí. Ou ser lido, né? Enrolei tudo aqui agora. Fui!